Boa noite pessoal, bem-vindo ao primeiro episódio do Frontin Maringá, grupo de discussões de front-end do Dev Paraná e agora nesse primeiro episódio a gente vai estar trazendo um assunto bem legal. Boa noite galera, hoje o Thiago vai mostrar pra gente um pouco de CSS Clamp, uma tecnologia que veio pra mudar algumas coisas pra ajudar a leitura de tela. Ele vai falar um pouco mais sobre como isso aí funciona pra gente hoje, tá? Legal, boa noite galera. Eu sou o Thiago, como o Gui e o Júlio falaram aí, vou trazer um pouquinho de CSS Clamp pra vocês aí. CSS Clamp, a gente vai falar um pouco sobre esse cara e antes, um pouco antes aí de de falar sobre Clamp, né, do porquê, como surgiu, a gente volta um pouquinho aí pra entender as suas necessidades, né, como desenvolvedor, aonde esse cara pode solucionar alguns problemas aí e auxiliar no dia a dia aí dos layouts, tá? Bom, já me apresentei, né, eu sou o Thiago, eu sou o front-end, eu atuo aí também com o Guilherme, né, ali no Itaú e a gente vai falar então sobre mim e Max pra chegar no Clamp. A propriedade Clamp, ela é uma propriedade que lida diretamente ali com o tamanho, tá? Então a gente vai falar de onde a gente pode inserir, né, o Clamp ali pra lidar com o tamanho, vai falar sobre quais problemas ele pode resolver, o porquê usar o Clamp e o antes disso, né, pra saber dessa necessidade aí do porquê que ele surgiu. Eu tô um pouco curioso pra ver isso, hein, vamos lá? Bom, a gente precisa voltar um pouquinho, né, ao tempo, então nada melhor do que recordar aí, né, de volta para o futuro. E uma suposição aqui, né, de um caso, um caso de utilização de medidas, né, como eu falei um pouco antes de Clamp pra gente entender, né, então, como a gente colocava um tamanho ali, um container, colocava um tamanho máximo ali, uma largura máxima de 780 pixels, por exemplo, com uma largura de 80%, né, então ele respeitaria ali os seus 780 pixels máximo, né, mas lidando com uma largura de 80% apenas, tá. No caso 2, né, já em uma única linha, utilizaria ali o max width com o min, né, uma propriedade min de 80%, respeitando ali os seus 780px, tá, como valor ali máximo, né, para alcançar uma medida fixa. Fala aí, Júlio. Eu vou dizer que o máximo que eu já usei foi isso aí. Boa. São algumas medidas aí que eu acabei pegando para trazer como exemplo, né, inclusive são medidas que que é, que era e que ainda é utilizada, né, em algumas aplicações ainda se vê. E no finalzinho eu vou falar um pouquinho sobre a quantidade de utilização de plump que tem por aí. Isso é bem legal. No outro caso, né, utilizando aí a propriedade min, né, a gente vê essa ideia, né, que o min faz. Uma leitura rápida, né, sobre ele, resumidamente, é isso, né, se o valor min, né, ele for 50% aí e esse valor for menor do que os 400px, né, como exemplo ali, eu coloquei a div, né, então tem uma classe min ali, né, então ela passa a usar o valor de 50% da view. Caso contrário, ela vai receber o valor máximo aí de 400px, tá. seria a utilização do min, tá. E a gente tem o inverso, né, que é a utilização do max. Faz exatamente o contrário ali do min, propriedade dentro do it, passa o max, então ele tem o valor 50%, e se o valor for maior do que os 400px, aí a div, no caso o elemento, ele passa a usar os 30% da view. Caso contrário, ele vai usar o valor mínimo vai respeitar o valor mínimo, que seria a segunda propriedade, que é o valor de 400px, né, ele é bem o contrário mesmo. Aí que surge quando você precisa utilizar o valor mínimo, né, como preferência, aquele valor máximo, só que você precisa fazer o trabalho inverso dentro da mesma propriedade. Então, utilizar esse caso, né, eu coloquei agora um p, utilizando um font size aí, mas pra gente ter uma base. Utiliza-se o max, passa o valor 16px, passa o min como segunda propriedade, e dentro do min tem o valor de 10vw e 50px, como os valores de min. Eu, sinceramente, eu, Thiago, quando eu vi isso pela primeira vez, eu me senti um pouco confuso, tá, fazer esse cálculo aqui, né, primeiro, eu quero uma medida, o valor preferido máximo, e depois o meu segundo valor dentro da propriedade é o min, que leva mais dois valores, né, isso me deixava um pouco confuso, então eu tinha que fazer, fazer isso funcionar e começar a redimensionar a tela pra entender aonde que as coisas estavam acontecendo. E aí eu comecei a estudar algumas possibilidades, algumas ideias de o que a gente podia fazer, né, qual solução poderia ter. pra mim, pelo menos, o cálculo não ficaria tão confuso. E aí eu acabei encontrando um cara chamado Max, né, mas nem tudo são flores, tá. Quando você começa a mexer com Max e bem junto, pode ter algum problema. E eu dei uma vasculhada e eu achei que aqui rolou uma treta, uma treta feia, tipo essas assim, né, quem era do Street Fighter aí. Rapaz, eu vou dizer que eu já apanhei muito pra conseguir usar MinMax com font size, tanto que eu acabei desistindo e usando o bom e velho Rain. Sim, eles funcionam bem, né, diz aí Gui. Ele aceita só três propriedades, tipo, tem que usar as três e é no máximo três? É no mínimo o médio ali e até onde ele pode ir? É, nesse caso aqui o que é feito é utilizar o Max que carrega o máximo e o mínimo, só que o mínimo dentro do máximo, né? Isso, aí você tem a primeira propriedade do Max, aí é o valor preferido do Max no caso, e a segunda propriedade do Max, você carrega o Min que vai ter os dois valores dele dentro da propriedade dele, né? Por isso, aqui acabava sendo um pouco confuso e rolar umas tretas na hora de fazer o cálculo. É. e quando a hora que eu vi eu acho pode falar a hora que eu vi eu achei que fosse a hora que eu vi eu achei que usasse que houvesse três entradas de dados. Achei que ele aceita. Porque eu lembro de alguma coisa assim, de aceitar o valor mínimo, um valor verde e um valor máximo, não tem? Tem, o Cluck faz isso. O Cluck faz isso. Pode ser. O Cluck faz exatamente esse processo. E quando a gente fala que aqui rolou uma treta, eu dei uma vasculhada e em maio de 2020 no Twitter isso deu muito assunto mesmo, né? Porque o usuário começou a colocar alguns valores e foi justamente esse valor que eu trouxe aqui, né? Ele descobriu que se você usar ali um 10VW, né? Ele pode trazer um problema de acessibilidade, né? E às vezes o pessoal até questiona, mas por que? Eu fui muito, eu fui buscar muita informação, também fiquei curioso de por que um problema de acessibilidade. O problema é que dependendo do tamanho da tela, você... Exatamente. Dependendo do tamanho do Davio mesmo, do monitor, o que acontece? Você pode ter esse 10VW, né? Ele pode aumentar tanto, né? ou se você passar uma medida muito pequena, ele pode diminuir tanto que ficaria fora do mínimo, né? Ou acima do máximo, que aí mais para frente a gente vai falar sobre esse ponto que até quanto seria o máximo, seria o legal para uma questão de acessibilidade, tá? Mas usando exatamente esta medida, o usuário descobriu que tinha um problema que era causado por conta desse valor 10VW, tá? Seria um problema de acessibilidade. Ele dobrava muito o tamanho. É, pense, né? Que 10VW é 10% do tamanho da tela do usuário. Imagina aquele povo com os... Exatamente. ...monitor 4K. Tipo, o cálculo, a lógica falha totalmente, cara. Nossa! E isso poderia também ser causado porque aceita cálculo ali, você utilizando o cálculo dentro de um parêntese, né? Então, você pode passar, por exemplo, um 2, um 3, ou seja, 4VW mais uma outra medida que seja um pixel, seja uma porcentagem, seja um Ray, por exemplo. Então, ele aceitaria e também quebraria, né? Então, ele jogou um valor de 10VW para entender que se você fizer um cálculo ali dentro também com um valor menor e esse cálculo acabar dobrando, né? O tamanho do seu font size ali, você pode ter um problema de acessibilidade. E o problema é esse aqui, tá? De acordo com o WCAG, né? Como ele diz aqui, exceto para legendas e imagens de texto, o texto pode ser redimensionado sem tecnologia de assistência e até 200%, sem perda de conteúdo ou funcionalidade. Então, a gente, o que a gente sempre, eu, pelo menos eu ouço, às vezes eu falo, né? A mesma coisa é você não precisa fazer com que o seu usuário, né? A pessoa que está ali, quem utiliza a sua aplicação, quem lê o seu conteúdo, você não precisa bloquear ele de todas as formas, né? Você fala assim, olha, né? Se você quiser fazer um gesto de pinça que fala, né? Você dá um zoom, tá? Mas, caso não, a imagem é renderizada sempre em ordem, né? As funcionalidades básicas que a gente já conhece. Porém, o WCAG diz que esse é o ideal, né? Que ela não, né? Ser redimensionada sem tecnologia de assistência em até 200%. Então, quando a gente fala em até, não quer que passe, né? De 200%, tá? É o em até. Então, o 10VW ocasionou isso, né? Deu esse tipo de problema ou algum cálculo que aproximaria ao 10VW ali, tá? Eu acabei puxando mais informações, então, por exemplo, ali no MDN, né? Deixar o link aí, né? Pra vocês também, só pesquisar lá pro clamp, tá? Permite definir o font size que aumente o tamanho da vim, mas não fique menor que o mínimo, que é o caso, e nem maior que o máximo, que foi o que a gente já falou, tá? Isso tem muito a ver com o que o pessoal utiliza, que é o fluido de typógrafo, né? E o que que tem a ver esse menor que o mínimo, né? Se você começa a trabalhar com medida relativa, você diminui muito o tamanho de tela, é claro que nós não temos celulares tão pequenos, mas nós temos relógios, né? Que hoje já utiliza tecnologia aí, hoje, né? Já há algum tempo utiliza tecnologia aí front-end ali, né? nos relógios, tá? Por uma curiosidade, a Apple, eu não sei se mudou alguma coisa, mas eu sei que tem um limite, tá? Pra você subir um app, uma aplicação pra loja, você tem um mínimo ali de, acho que é 17px, né? Então, assim, você imagina que se você, por nada, passar uma base ali do seu HTML, que é 16, tá? Padrão. Você pode quebrar a aplicação e o seu aplicativo não vai buildar, não vai ficar disponível na loja, tá? Não sei se hoje está em 16, a última vez que eu vi estava em 17, tem que consultar direito aí na Apple. Mas, enfim, o que o Clip faz é justamente isso, não permitir que as coisas fiquem menos que o mínimo, né? De acordo com a acessibilidade, de acordo com as diretrizes do WCAG e não fique maior que o máximo, tá? Ele acaba permitindo que a gente não tenha esse tipo de problema, tá? E, né, não só tendo esse tipo de problema, ele também facilita a vida, para a gente não ter que ficar fazendo esse tipo de cálculo que a gente viu anteriormente, né? Max, 16px, o segundo valor dentro da propriedade Max é um min, como o primeiro valor dentro dela seria um 10vw e o segundo valor um 50px, tá? Dentro do clank seria somente isso, não tem Max e mínimo trabalhando junto, né? Nós temos uma propriedade clank e dentro dessa propriedade tem três valores. O primeiro valor é o valor mínimo, o valor do meio é o valor preferido, né? E o terceiro valor é o valor máximo, né? Então, eu acho, para mim, pelo menos, fica muito mais claro, né? De saber, eu sei que eu tenho o mínimo, eu sei que o meu valor do meio é o meu valor preferido e o meu terceiro valor é o meu valor máximo, então, eu tenho que respeitar isso e passar isso, tá? Às vezes, o pessoal pergunta, e se eu, né, inverter essa lógica aí? A gente está fazendo uma implementação de forma errada, tá? Se você colocar o primeiro valor, ele tem que ser menor do que o último valor, porque ele é o valor mínimo, é assim que o clank se comporta, tá? Então, esse é um exemplo, um rei, 1.5 rei, 8VW e 3.5 rei. Eu ainda passei alto, né, 8VW, mas só para a gente entender que ele é o valor preferido, ainda não é, não seria aí o ideal, né? Tá? De acordo com a sua aplicação aí. É, lembrando, né, Tiago, que o rei sempre se diz a respeito do root do documento, né, que é a font size que você seta no body, né? Então, nesse caso, se a gente, por padrão, eu acho que ele assume 16, né? Pelo menos, por padrão de desenvolvimento front-end, a gente sempre assume 16, né? Então, no caso, ali você está colocando o tamanho de fonte mínimo 1.5 vezes maior, isso daria 24, né? 24. 24 pixels, o preferido vai ser, por exemplo, 8% do viewport da pessoa, né? Eu falo por cento, mas é o viewport, né? Então, são oito partes, né? Então, cada parte tem um tamanho específico, né? Sim. E daí o máximo ali você jogou na estratosfera, né? Porque, nossa, três vezes, três vezes 16 já é bastante, né? Então, isso aí é muita acessibilidade, hein? Sim, é, eu, realmente, né? O ideal seria começar com o REM, né? E chegar no max ali com o máximo ali um dois, né? Vamos dobrar de tamanho, mas são só exemplos mesmo, né? Para a gente entender ali onde a gente pode chegar. Eu costumo sempre falar até uma coisa, né? Eu, quando eu estou testando as coisas, eu costumo estourar, né? Estourar para ver o negócio fazendo efeito ali, né? Como a gente trabalha com tela, né? Eu, pelo menos, eu gosto de estourar, não, claro, não exageradamente. Mas é isso, é muito. E um detalhe que é legal até que tu comentou, Júlio, que quando a gente fala de 8VW, né? 8 partes da da viewport, né? Que, às vezes, a gente fala por cento também, mas você falou anteriormente, é legal a gente lembrar, porque tem as telas de 4K, então tem as telas de retina, né? Então, a gente tem que entender que todos esses dimensionamentos, né? A renderização dessas telas, quando a gente fala de VW, ou se a gente estiver falando de altura, de VH, a gente tem que tomar um certo cuidado, né? Porque a gente está lidando com uma medida muito boa para trabalhar, mas ela pode ser um pouco mais confusa do que trabalhar somente com uma porcentagem, né? Porcento é sempre por cento, né? Então, 8%, 8% de 1.000 é 8%, e 8% de 100 vai ser sempre 8%, né? Mas 8VW de uma tela de 4K, por exemplo, vai dar um resultado diferente de 8VW de uma tela da viewport, né? No caso, de uma tela de qualidade, um pouco menor aí. Eu costumo brincar que trabalhar com essas unidades é uma faca de dois gumes, né? Tem um momento que ela parece que é a solução para todos os seus problemas, e daí, quando você começa a trabalhar em resoluções diferentes do monitor que você estava trabalhando, aí o bicho pega. Sim, esse é um caso bem bacana, assim, que eu gosto da teoria do uso do clamp, né? Sim, eu vejo o clamp como um cara que facilita muito o desenvolvimento, assim, em questão de medida, que faz até a gente evitar um pouco a quantidade de breakpoints que a gente vai criar ali de media query que vai ser inserido, né? Mas tem que ter uma cautela, ele não serve para tudo, né? Não dá. Isso é bem válido de lembrar, né? Porque a gente não consegue aplicar aplicar em todos os casos e ir para tudo, né? Então, para a fonte, ele é excepcional, assim, mas dependendo do caso, já para outras coisas, já fica mais perigoso estar usando, assim. Eu acho que é válido como estudo, né? Assim, você como desenvolvedor estar aprendendo, né? Brincando com essas propriedades e descobrir, assim, como vai ser seu método para você chegar ao resultado, né? Que o CSS, a gente já tem um bom tempo, então, existem N maneiras, né? Maneiras mais hoje que seria antiquadas, né? antigamente, era o que tinha, né? E hoje em dia, a gente tem propriedades como o clamp, né? Que é algo sensacional, assim. Eu acho bem válido, assim, ir brincando com isso para você descobrir, assim, como vai ser a sua metodologia para estar resolvendo os problemas, né? A gente tem que sempre procurar essas maneiras diferentes, né? É uma opção a mais, né? Para, para um conjunto para tornar o site ou o app responsivo, agora nós temos diversas formas, né? Tanto media carry quanto agora clamp para ponto size e daqui a pouco vai ter o container carry, né? Que vem para acrescentar o media carry. É bem legal. Eu tenho uma dúvida, Tiago, isso aqui rapidinho. você já fez algum teste usando variáveis CSS? Tá, eu cheguei a fazer um teste, eu não tenho aqui no exemplo, mas ele aceita, né? Ele aceita, então você pode utilizar ali o CSS variables, né? Então você pode utilizar para quem está trabalhando ali com pré-processadores, então você pode colocar suas variáveis ali dentro também, se você vai receber isso aí de um outro lugar, né? Para quem já trabalha aí com tokens, né? Então você pode passar as variáveis ali dentro também, tranquilo. Ele aceita, sim. Mas para o finalzinho, vou dar um spoiler já, né? A gente vai ver sobre o que é na use dele, tá? O cara está em alta aí, né? Bem suportado aí pelos navegadores. É, eu estou curioso para saber esse quem é a use aí, né? Porque lembrando, o quem é a use é sempre uma ferramenta boa para a gente estar sabendo se a gente pode usar ou não algo, entendeu? Nem sempre a gente vai ter nem sempre a gente vai ter ali um fallback assim, facilzinho para usar, né? Um X para estar usando, né? Boa. Vamos lá, então. Vamos pegar um... A gente já viu alguns exemplos aqui, né? Vamos ver aqui, então, de clamp, né? A ideia do clamp, né? Ele tem... Dessa tradução aí mesmo, né? Ele vem de prender, né? Eu já ouvi falar... A tradução mesmo é essa, né? É prender. Eu já ouvi algumas pessoas falar sobre agarrar, né? Juntar, né? Mas é essa a ideia, né? De prender. Ele vem dessa... Dessa ferramentinha. E aqui é um exemplo, né? Então, aqui bem puxado mesmo aqui, o que a gente já viu, né? Então, eu vou passar aqui. Se o valor preferido, né? Então, falando aqui de um clamp, né? Mesmo, tá? O valor preferido for 50% menor que 350px, a diva deve parar de encolher, né? Então, a gente tem ali o valor mínimo é 350px, tá? Então, esse é o meu número, tá? Então, se tudo for menor que isso, se a minha tela, né? tiver sendo sempre menor que 50%, menor que 50%, não. Se a minha tela tiver sendo menor, muito pequena, o meu valor mínimo do tamanho do meu container ou da onde eu tenho a minha classe ali, né? Vai ser 350px, tá? Se não, vai ser 50% do valor da view, né? Renderizando ali. Acima, eu tenho um valor máximo de 500px. É claro que eu coloquei 350. 50%, 50% e 500px pra ficar bem no limite pra gente renderizar isso e ver isso funcionando. Mas o ideal é que uma tela tivesse bem mais aí do que 500px de máximo, tá? Então, vou pegar um exemplo aqui. Eu vou passar pra um exemplo de Min, um exemplo de Max funcionando e um exemplo de Clank funcionando, que é esse exemplo aí que a gente tá vendo, tá? Vou tirar. Vou pegar aqui, ó. Isso eu vou querer ver, hein? Porque trabalhar com Willet geralmente é perigoso, né? Legal. A gente vê até uma diferença aqui, né? A gente tá falando de Clank aqui com três valores aqui dentro da propriedade, né? Supondo que a gente vai entender o funcionamento do Min olhando aqui uma tela sendo renderizada com Min, tá? Então, vou passar aqui um Min que a gente tem aqui. A gente tem uma largura aqui, então, com um mínimo de 50% e o valor de Min, né? O preferido e o valor Max aí de 400px. Então, os 400px tá dentro do container aqui, dentro do elemento, porque a tela tá respeitando aqui, dizendo que ele chegou ao máximo de 400px, tá? Então, é o que tá acontecendo. Quando a gente tem uma largura total aqui, né? Que já se torna, né? O meu total aqui com 800, por exemplo, tá? Então, eu já começo a contar os meus 50%. Então, o meu container tem 50% do tamanho do meu documento, da minha view, tá? Largura total está lá em, vamos deixar aqui em 500, por exemplo, pra gente pegar aqui 250px de container, né? De elemento ali, tá? De div, né? E se eu passo dos meus 800px, aí ele respeita o meu máximo de 400px de elemento de div. Entendi. O Max, ele é o que a gente já viu, né? Ele é o inverso do Min, né? Então, a gente vai fazer com que ele respeite o meu máximo de 50% e o meu mínimo, no caso, passa a ser os 400px. Então, como que está funcionando aqui? Eu tenho lá o meu, a minha largura total. Vou deixar aqui em 1200px o documento. Aí, 1200. Opa, acertei. 1200. e a div, né? O elemento tem 600px. Ele tem 50%, que é o máximo do meu Max. Eu quero que o Max seja 50% o tempo todo. Não. Eu quero que ele seja 50% até o meu mínimo, né? No caso, o meu mínimo aí, o meu limite ser afetado, né? Então, ele vai descendo. Quando eu chegar em 800px aí, travou. Estou meio ruim hoje aqui. Mas, deu para pegar, né? 800 aí, pegou. Exatamente. Ele vai respeitar agora os 400px, né? Também é assim, vamos dizer que não seria o valor ideal para uma aplicação, né? Mas, para a gente testar aqui e entender o funcionamento, ele travou aqui em 400px. Aí, passou dos 800, aí ele chega lá nos respeitando os 50%. E aí, por cento é aquilo, né? Por cento mesmo, né? Metade. 50 é metade. Aí, é mais difícil. E o que o cliente faz, já que ele tem um valor preferido, né? Essa é a ideia do cliente. Eu trouxe o cliente aqui com um elemento, uma div, com um texto também. Mas, inicialmente, eu queria que a gente focasse mais aqui nessa área do elemento, nesses valores aqui, tá? E aqui nesse valor da Vio, né? Para a gente ver esse cara funcionando. Então, basicamente, o que o cliente faz é a junção do Max, só que respeitando o valor preferido, que é o meu 50%. Então, eu tenho uma Vio que ela tem 1.295 aqui, está no meu limite aqui, né? Vou começar a diminuir. vai, vai, vai. Aí, no caso, ele vai cair, como ele está pedindo 500 PX, né? Vou descer aqui abaixo de 1.000. Ele vai cair em 50%, abaixo de 1.000, né? Porque está respeitando os 500 PX de elemento, tá? Ele vai em 50% até ele chegar no meu valor mínimo, que é os 350 PX. Se eu estiver em 700 aqui, ele cai para 350 PX para respeitar aí. Então, essa é uma ideia de clamp, né? Para não ter que fazer aquela junção de Max e o Min dentro do Max, como o Min sendo o segundo valor do Max, no caso, né? Como eu disse, eu achei aqui um pouco confuso de primeira, então eu tinha que ir testando. Aqui, aqui para mim, só de escrever já fica claro o que eu quero, né? Eu não preciso fazer aquele cálculo entre Max e o Min. Fica muito claro. Talvez, na sua aplicação, você possa falar assim, pô, o Clayton para mim não resolve, o Min já resolve. Se só o Min resolve, utiliza o Min. Se só o Max resolve, utiliza o Max. Agora, se você tiver que fazer um trabalho onde você tenha que usar o Max e o Min dentro do Max, aí você deve usar clamp. Aí as pessoas falam, mas por que eu devo usar clamp, né? Eu posso usar o Max dentro do Min? Pode, mas o clamp surgiu para resolver esse tipo de coisa. Então, eu, eu acho, não mando, mas eu acho que você deveria usar clamp. Tudo bem? Ele surgiu para isso. Eu acho que ele acaba sendo uma opção melhor para side effects indesejados, né? porque a pessoa consegue deixar no tamanho de tela que gera um bug e até você entender que aquela brincadeira sua com o Min Max não está dando certo, daí você já perde muito tempo, né? Então, o clamp ali já resolve, né? Eu consigo imaginar isso com o Willet, por exemplo, trabalhando com o Mobile, né? E daí, por exemplo, eu pego o container e ele vai ter essa largura, limite e fim, né? Depois, e vai ter essa largura máxima, sim, né? Porque imagina uma pessoa com um celular, entendeu? Por exemplo, com um iPhone 8 que tem 375 pixels de largura e a gente pega uma pessoa com monitor de 4K. Imagina, assim, a pessoa, o layout tem que se esticar para um monitor de 4K, né? Então, você já coloca ali, olha, cara, eu quero que o mínimo seja isso, eu quero que o ideal seja isso, mas, ó, se você tiver com monitor 4K, teu limite vai ser esse, porque eu preciso garantir o meu layout. Ele é responsivo até certo ponto, né? Então, cara, eu tenho monitor 4K, eu vou falar para você, eu nunca uso o navegador pegando tudo. Mano, não tem porquê você usar, não só o navegador, mas qualquer software. é muito raro você estar com uma coisa só aberta, né? E você deixa os dois para estar visível, porque, cara, não... Aí é aquela, na responsabilidade tem que contar isso, ou na responsabilidade tem que contar que a pessoa vai estar usando os 4K. Acho que tem que contar a possibilidade, mas eu acho muito difícil alguém que fica usando tudo, viu? É. Você usa tudo, Thiago? Seu monitor não é widescreen. Você usa, você fica com uma coisa aberta, só? Não. Só se for assistir Netflix, né? Se for wide. Só se for assistir Netflix, né? Eu tenho um wide aqui de 27 a 28, e, cara, é duas, no mínimo, duas coisas no mesmo monitor e, às vezes, três, né? Agora mesmo que a gente está fazendo essa apresentação, eu tenho três aplicações no wide, né? Então... Exatamente. E me diga uma coisa, Thiago, o que mais você tem para mostrar para a gente desse cliente aí, cara? Vamos ver mais coisa aí? Vamos ver mais coisa. Acho que eu acabei falando dos browsers gigantes, né? Falei de TV, dos browsers gigantes, que era uma das coisas que a gente falava em limitar o tamanho máximo, né? Porque quando a gente fala em responsividade, a gente fala muito em mobile first, né? A gente sempre... Acho que o negócio começou, a responsividade começou pensando nisso, né? Em mobile first, né? Pense primeiro mobile. Beleza, pode pensar primeiro mobile, mas hoje em dia não pode mais esquecer dos monitores grandes e não são monitores grandes de resoluções ruins, né? São monitores grandes de ótimas resoluções. Então, a gente também tem que pensar nesse limite de tamanho máximo. Beleza? Mas, vamos lá, né? É uma continuidade. A gente falou também dessa fonte, né? Então, acho que é interessante a gente mexer com essa fonte aqui e pensar no seguinte, ela está diminuindo também, né? Claro, ela tem um limite máximo aqui. Você vê que a gente vai diminuindo bastante. Eu cheguei em 50% do IDF ali e agora, lá pelos 350, que a minha fonte começa realmente a diminuir, tá? Isso é muito interessante. Isso é bem legal. Esse é um dos casos onde a gente começa a pensar na ideia de fluid typography, né? A gente fala, cara, tem uma fonte que trabalha aí de maneira fluida, né? Sem ter tanto aquelas quebras, né? Você vê, ela está grande e de repente, abruptamente a palavra fala, né? Ela diminui ou aumenta de uma maneira muito... ela dá aquele tapa na tela, assim, né? É abrupto, né? Que as coisas funcionam, tá? Então, o fluid typography, ele permite isso. Ele permite as coisas diminuírem dessa forma, tá? Aqui está sendo utilizado o plump, né? Então, vamos dar uma passada aqui. A gente vai pegar esse cara aqui. Deixa eu tirar e pôr na... Aqui. E aqui. A gente viu esse caso, então, né? Voltando aqui para a apresentação. Os 50% é o preferido, os 350 PX é o mínimo e os 500 PX é o máximo, né? Lembrando que só medidas de exemplo aí, tá? Você falou onde mais a gente pode aplicar, né? A gente pode aplicar ali na fonte, tá? A gente pode aplicar em largura e em border, tá? O border pega aí o claim. Border Rage, você pega um claim. Esse eu acho sensacional. É claro, não é legal testar, né? Às vezes você precisa, por conta de monitores, né? De dispositivos mobile aí com telas de retina, por exemplo, você precisa que o Border Rage tenha um tamanho um pouco diferente de uma outra aplicação aí, de um desktop, tá? E você já teve algum caso que você teve que lidar com retina de spray com isso? Não, nunca tive. Mas eu falo porque uma tela, uma retina, como o 4K a gente está falando, é muito, é um nível muito alto de detalhe, né? De, vamos dizer assim, de perfeccionismo no pixel, sabe? Então, na medida, né? Então, eu acho que seria um caso de utilização, acho, tá? Não utilizei, mas eu acho que seria um caso de utilização de Border Rage, por exemplo, tá? Ele funciona pra Box Shadow também, né? Então, tudo que tem ali a ver com uma medida, o claim vai pegar, né? Tem um caso que ele funciona legal, né? Tem um caso que ele funciona legal, eu trouxe esse exemplo aqui pra gente dar uma olhada, tá? No grid. Ah, ele funciona no grid. Esse exemplo, tá? Ele foi colocado aqui no width e no grid gap, que ele também funciona no grid gap, que eu acho sensacional. Então, vou passar aqui pra gente dar uma olhada, ver como que o grid se comporta. Aqui a gente tem um grid, é... Vou colocar aqui e aqui. Aí. Tem um grid aqui e aquelas informações no grid gap e no grid dele, como que ele tá se comportando, tá? Como que tá se ajustando aí e o gap dele tá diminuindo aí de acordo com o tamanho da tela, né? Tamanho da view ali que a gente tá diminuindo. Também tem tamanho ali... Cara, minha mente explodiu vendo isso. Passado aqui, né? Tamanho... Tem... 4VW e um 100px, né? Então, o gap, ele tá funcionando ali como que... Ah, troquei. Ele tá funcionando com um gap de no máximo 100px, né? Também desorbitante aí, né? O gap, só pra gente ver se cara realmente funcionando na tela. Essa tela que tá apresentando, ela é um monitor um pouquinho menor, né? No outro monitor, seria... Ficaria um espaço bem maior entre eles, mas acho que é legal a gente sempre fazer esse teste, né? Cara, quero ver como é que funciona o grid gap. Então, põe o tamanho mínimo, põe o tamanho ali que você acha que seria o ideal e põe o tamanho pra explorar pra você ver o afastamento ali do... O gap entre o grid, tá? E o índice ali de cada card ali, né? Dentro do nosso container ali. Então, como que ele se comportaria também? Teria no máximo ali os 200px, né? Do nosso container. 70% é o preferido e 80px é o nosso tamanho total. E aí dentro dele a gente tem os nossos... os nossos cardzinhos. Calma aí. É 200px de mínimo, 70% do preferido e 800, né? Isso. Vamos voltar aqui, ó. Cadê? Aqui, né? Aqui ele caiu em 800px. Mas aí é os dois juntos, né? Ou não? É. Não, aqui é o valor do meu container, né? Aqui é o 800px. Aqui é o meu máximo. Esse aqui é o meu máximo de tamanho, tá? Ah, ali não é o card, então. Não, os cards estão dentro da minha... Os cards estão aqui dentro da minha propriedade aqui do meu template. Ah, tá. Ele tá colocando um 200px aqui com a fração. Aqui é o meu container. É isso aí que tu tá olhando, né? É, embaixo o gap. Então, ele só tá aumentando ali mesmo o tamanho um pouquinho da... E de acordo com a view, ele tá mexendo no gap, né? Então, é só mais um exemplo que ele pega no... Pega o gap, pega a largura, pega a altura, né? Inclusive, o clamp pode ser utilizado em uma altura também. Eu vou dizer que isso daí é quase um xadrez 4D, hein? Ai. Deixa eu pegar aqui. Chegamos, né? Falei legal, né? Mas legal, mas e aí, né? Aí a gente fala que não use, né? Então, é importante. A gente já falou ali no início, né? Acho que... Legal. Onde eu posso usar? Qual problema ele me resolve, né? Eu já sei disso. Eu já sei onde eu posso utilizar, né? Ainda tenho que testar algumas coisas. Mas... Tá aqui, né? Eu preciso vir aqui e consultar. Saber se o meu usuário, se o meu cliente utiliza um browser muito antigo. Uma versão que o clamp não faz sentido. Eu não devo utilizar. Mas se eu tenho um mix, né? De usuário. E eu posso resolver um problema com o clamp. E eu vou utilizar o clamp. Eu tenho que também garantir que o meu usuário que utiliza um browser que não suporta a clamp. Também tenha a aplicação sem quebrar. Então, eu tenho que utilizar o QnI Use. E olhar e ver se está tudo ok, né? Claro. Um outro detalhe aqui, né? Aqui ainda fala sobre clamp, né? Ainda, né? É que o QnI Use tem que consultar. E aí fica aquilo que eu estava falando. Beleza. Mas e aí? E se o meu usuário não pode utilizar? A aplicação desse meu usuário não suporta o clamp, né? Então, um detalhe, né? Aqui, né? Do MDN. Então, a gente já vê aqui o famosíssimo, né? O Internet Explorer. Ele, como sempre, né? Ele está aí nesse lugar aí, né? Aceita quase nada, né? Está complicado. Está morrendo, né? Mas parece que não sai de moda. Então, está aí. Tem que tomar um cuidadão. Dar uma procurada lá na documentação. Ver sobre a utilização. Mas, claro. Legal. Bacana. Tiagão, você já acabou de falar. E se o usuário não tem como... Utilize o browser, não tem suporte. O que eu faço? Aí você faz o seguinte. Essa era a pergunta que eu estava esperando. Você já foi direto nela. No fallback. Fallback. Queimou a pergunta. Queimou a pergunta. Mas pode ir. Pode ir. É bom que você já fez o fallback. Para mostrar o fallback, né? Mark timing. Olha aí. Essa foi boa. Fallback para fallback. Para mostrar o fallback. Fallback para fallback. Fallback, não tem jeito. O claim, né? Então, assim. A gente, como sabe, né? O CSS, ele vai ler, né? Então, a linha de baixo vai sobrescrever a linha de cima. Então, a ideia é passar o claim após a minha linha que não tem claim, né? Então, um exemplo aqui nosso, né? A gente está jogando um padding aí de quatro RAM e um RAM, tá? Garantindo que o seu browser não pega, não aceita, né? Não suporta o claim. Beleza? Não aceitou o claim, vai pegar a linha de cima, né? A nossa linha dois aí do código. Se o usuário tiver com o browser aqui, aceita o claim, né? Que suporta a propriedade claim. E aí tem uma coisa legal, né? Ele vai pegar um claim aqui de dois RAM como valor mínimo, um 10VW, né? De valor preferido e um 10RAM de valor máximo. Também só como exemplo, claro, né? Os valores bem exorbitantes aí, né? E no eixo x e y, né? Então, isso aqui contemplaria somente a primeira propriedade do padding, tá? O primeiro valor do padding, né? Falando, não a primeira propriedade. E um ray aí no segundo valor, tá? É o jeito correto de fazer garantindo x. E aí, às vezes, o pessoal pergunta, e quando eu devo usar o fallback? Sempre, né? Porque se a gente tem a certeza de que existe browser que não funciona, a não ser que você tenha a garantia, né? A certeza de que os seus usuários, né? Quem consome a aplicação não utiliza o browser que não dá suporte. Então, tem que ter essa garantia. Caso não tenha a garantia, faz o fallback, tá tudo certo. Beleza? Muito, muito bem, Tiago. Apresentação boa. Ótimos exemplos. Tiago, valeu por colocar esse conteúdo aí. Trazer pra gente, trazer pra comunidade. Diz uma coisa assim, você acha que a curva de aprendizado, dizer assim, ou mais de sete, pra usar clamp, é muito difícil, porque, como eu falei lá atrás no começo, né? Que a gente tem... O CSS lhe dá uma gama de opções de você estar resolvendo, né? Sim. E esse clamp parece que meio, cara, você tá vendo um paradigma novo, né? Então, esqueça-me em max. Use clamp. Mas aí fica o pessoal, mas, pô, antes eu resolvia usando o rain. Não, agora tem clamp, né? Então, me explica um pouco, assim. Você acha que teve uma curva de aprendizado muito grande? Foi muito difícil você conseguir pensar? Não, eu vou fazer em clamp. Eu comecei a ver o seguinte. A minha primeira ideia de utilização do clamp foi, como eu disse ali no meio ali, né? Eu achei muito mais simples de ler o código, né? Quando eu vi que o primeiro valor da propriedade era o mínimo, o segundo valor era o valor preferido, e o terceiro era o máximo. Ficou muito fácil eu ler e entender quais medidas eu ia passar e quais as medidas que eu queria exatamente ali dentro, né? Resolve o problema de max com min, né? A gente costuma falar min-max, né? Mas, na verdade, é max-min. Resolve o problema. Eu nunca fui bom de fazer aqueles cálculos, né? Acho que nunca fui e ainda não sou, porque eu sempre tinha que ir aplicar e ir testando, né? E renderizando em diversos tamanhos de tela para ir testando. Com o clamp fica muito claro as medidas que eu estou passando, né? Agora, onde eu aplicaria, como você falou? Existe uma gama enorme de opções, de propriedades CSS que eu posso utilizar e eu não preciso utilizar o clamp. Eu acho assim, você tem que ir na vibe do eu estou confortável e eu tenho certeza de que o que eu estou fazendo está certo. E aí, beleza, eu não preciso usar clamp no que eu já estou fazendo com o width, com o max width, utilizando o min e utilizando o max e travando ali o container, como a gente viu nos primeiros exemplos com o max, né? Com o max width e aí ele faz ele respeitar o tamanho máximo. Tranquilo, se está resolvendo, beleza. Se você já está pensando em fazer alguma coisa, pensando em responsividade, telas menores e também travar um barco em telas maiores, eu acho que já poderia partir para um clamp. devido à clareza que está dentro do clamp em passar esses três valores, eu acho que a curva de aprendizagem, para mim, não foi tão grande quanto entender a utilização de max e min junto, para mim. Claro, eu sempre vou falar assim, não sai utilizando porque é novo e vou utilizar porque é moderno. Não, ele surgiu para resolver um problema, né? Auxiliar na responsividade, os tamanhos mínimos e máximos de telas menores e telas maiores como o valor preferido sempre. Porém, não é porque é novo e porque resolve um problema, eu acho que eu vou resolver todos os problemas, né? Eu até comecei ali dizendo que a responsividade em uma linha. E é verdade, se você tiver uma aplicação que você dependa só de breakpoints que lida com tamanhos assim, com larguras, se você utilizar clamp, muito provavelmente você não vai utilizar um breakpoint, né? Muito provavelmente se você lida só com largura, porque ele faz esse trabalho. Agora, se em determinada largura você precisa mudar alguma coisa, um direcionamento, aí não tem jeito, você vai ter que pôr um breakpoint. E se você vai pôr um breakpoint, você pode utilizar um RAM lá dentro, diminuir dentro do RAM ou diminuir até mesmo uma determinada porcentagem num breakpoint, né? Então, a palavra que o certo se ele usar é resiliência, né? Na hora, na utilização do clamp, né? A gente tem que ter essa ideia aí, né? Igual você falou de mindset, né? Eu andei pesquisando, entrei em alguns sites, né? Baixando alguns templates free, né? De WordPress, até template free mesmo de HTML puro, assim, puro, não, HTML, CSS, JavaScript. Eu percebi que mesmo esses gringos, assim, os casos não utilizam, né? E eu comecei a me questionar e pesquisar cada vez mais e eu entendi que isso acontece porque isso é novo, tá? Mas existem outras coisas mais simples, não vou dizer mais simples, mas mais habitual que resolve os mesmos problemas, tá? Que o playpoint. Legal. Ô, Tiago, e a performance disso? Chegou a dar uma olhada? Cara, eu não cheguei a investigar, assim, a fundo, né? Colocar ali, dar um F12 ali e começar a abrir as configurações, não. Mas o que eu tenho lido é que o fato dele trabalhar em uma única linha com a propriedade e respeitar isso sem ter um breakpoint, ele não tem que ficar recalculando toda hora que você dimensiona, né? Então você vai... Me preocupa o reflow disso, né? Então eu não cheguei a procurar muito. O que eu andei lendo é que você não tem um problema porque você não fica recalculando um breakpoint. Ele faz o cálculo para você de acordo com a medida da sua view, né? É bem automático ali, mas seria um tema interessante ali de buscar para dar uma investigada, né? O que eu pesquisei e aí lendo, né? Como eu falei, eu não testei. O que eu entendi é assim, né? Quando você tem um breakpoint, o cálculo para redimensionar ele ocorre dentro do breakpoint. Então se você põe um REN com um porcentual ali, um percentual ali dentro do breakpoint, o cálculo ocorre dentro do breakpoint, né? Então ele está calculando REN, né? Uma largura ali ou uma margem com REN ou com porcentual dentro do breakpoint. Com o PEMP, no momento em que está sendo redimensionado, ele está fazendo o cálculo. Então realmente pode ter um custo. Eu não creio que seja um custo alto, né? Até porque também a gente está tendo uma diminuição, talvez aí em questão de quantidade de propriedade. vai ser interessante a investigada. O Google, o Chrome, está fazendo umas mudanças que ele sabe que a gente às vezes dá umas passadas do limite e ele está mudando a quantidade de vezes que ele verifica. Então ele está ficando... Eu não lembro exatamente qual que era a técnica, mas uma coisa que ele verificava sempre, agora ele espera um tempo a mais e esse tempo a mais que ele espera para realmente trocar o dom, para realmente mexer no dom, faz, tipo, é... Deixa de consumir muita coisa que consumia antes porque qualquer alteraçãozinha ele já alterava, sabe? Qualquer... Ele viria alterar e mexer no dom. Agora ele está esperando um pouco para ver se realmente vai ser necessário e aí sim alterar o dom. Eu não lembro exatamente a explicação. Eu estava vendo antes de dormir, assim. Vocês querem ver a dica agora? Manda aí. Isso aí é um... É um lugar onde você pode escolher qual... No verdade, qual método, qual API você quer verificar. E esse gráfico aí é o gráfico de uso de vezes que o método foi usado, só que aí é do Chrome, né? Não é todos os navegadores, é do Chrome. Mas o Chrome é uma boa base para saber se estão usando ou não aquilo que você quer usar, né? Tá bom, hein? Nossa, e tem tudo aqui, né? Tem tudo. Tudo do CSS, do JavaScript e acho que é isso. CSS e JavaScript. E o que ela usa, cara? A gente usa ele de forma muito superficial. Sabe? A gente vê aquela tabelinha lá, mas ele tem informação pra caramba. Não sei se vocês já viram. O que ela usa, ele é super completo, né? Na verdade. A gente normalmente busca somente por aquilo ali que a gente... Só vê a tabelinha, né? É, tá pesquisando na hora e olha aquela tabela e ah, suporta e não suporta e tá tudo certo, né? Mas na verdade você tem que dar uns cliques ali e dar uma investigada, né? Boa, eu gostei disso aqui. Eu não conhecia essa plataforma aqui. Chrome é uma plataforma. É, isso aí é pouco conhecido, cara. É. Eu vou deixar em favoritos aqui. Faz isso. Vai se arrepender. Mas tem que ser aquele favorito que você visita, hein? Não pode ser aquele favorito que a gente tem o costume de deixar lá, jogadinho no canto lá. O Chrome de vocês tem aí lista de leitura? É, eu utilizo o Brave, né? Então, não tem. Ah, é. Vou mandar um print para você ver. Mas eu tenho... Mas eu tenho uma extensão aqui chamada... Até fica uma dica aí. É chamada Pocket. É bem legal. Ah, você me mostrou já. Mostrei uma vez, né? Você coloca até... Coloca... É... Nomeia ali, né? Algumas... Tipo, cria uns... Os nomes ali para você depois fazer um filtro, né? Então, por exemplo, você cria ali um... Dentro do Pocket, você salva aquilo ali, né? Como se fosse salvar em favoritos e aí você nomeia, por exemplo, esse link aqui, você nomeia como... Web, Dev, Estatística, né? Coisas que vão te fazer lembrado disso que você precisa. Então, quando você abrir teu Pocket e procurar por aquela tag, por exemplo, você vai trazer tudo que você... Você utiliza. Então, eu separo algumas coisas por trabalho, assim, sabe? Então, o que é de acessibilidade, eu ponho lá a 11Y, né? O que é JavaScript, eu ponho o JS. Aí, quando eu vou procurar no Pocket, eu já... Uma busca ali, eu tenho tudo o que eu preciso. Bem legal. Bom, então, acho que é isso aí, né? Tiago, valeu por colocar esse conteúdo aí, trazer para a gente, trazer para a comunidade. Aguardamos o próximo. Pessoal, mandem call for paper. E valeu, Tiago. Ô, Bedovato. Muito obrigado, Tiago, pela participação desse primeiro episódio, aí. Obrigado aí pelo tempo e pela participação e por esses exemplos aí super práticos. Valeu, eu agradeço aí vocês aí, agradeço o convite, né? Vocês dois aí. E... Pô, sensacional. E, claro, né? Quando tiver conteúdo novo aí, eu dou um toque, a gente faz uns testes aí, traz aí para a galera. Beleza? Mais uma vez, obrigado pelo convite aí. É isso aí. Valeu. Tchau. Tchau.